Carro elétrico ainda é uma grande incógnita e provoca as mais diversas reações, como, aliás, qualquer grande novidade. Houve protestos generalizados no Rio de Janeiro no início do século 20, quando se substituiu o gás pela energia elétrica na iluminação pública. Estive no Salão de Munich, na Alemanha, em outubro do ano passado, e entrevistei Hea Thomas Schäffel, presidente mundial da Volkswagen. Perguntei por que as vendas de seus elétricos estavam ainda pior que os das outras marcas? Ao invés de explicar, ele tentou tampar o sol com a peneira e afirmar que seus elétricos estavam indo muito bem, obrigado. Contrariando o seu próprio discurso de julho de 2023, quando afirmou para os executivos da empresa que, aspas, o teto da casa estava em chamas e seria necessário cortar 10 bilhões de euros nos custos fixos da Volkswagen. Chegou a interromper durante semanas a produção de elétricos em duas centenas de suas fábricas. Sabe por quê? Por falta de demanda e sem condições de competir no mercado e reduzir seus preços, como fizeram Tesla e os chineses. Rechefa ainda cancelou investimentos de 2 bilhões de euros programados para uma nova fábrica de elétricos, pois as vendas dos elétricos eletrificados na Alemanha caíram 14% comparadas com 2022. No Brasil, a marca alemã trouxe o ID4 para ser disponibilizado por assinatura, pelo custo de R$ 10 mil mensais por três anos. Foi um retumbante fracasso e ela agora tenta emplacá-lo com aluguel mensal reduzido para R$ 7 mil em 24 meses. A dificuldade com os elétricos não é só da Volkswagen, mas ela enfrenta mais dificuldades que as outras, pois sua plataforma MEB de elétricos para carros, a bateria está obsoleta, o que encarece o custo de produção. E todas as marcas enfrentam o corte de subsídios do governo alemão aos elétricos. O CEO da BMW, Oliver Zipser, protesta há tempos contra a concentração da indústria e do governo nos carros à bateria e defende investimento nos híbridos, em hidrogênio, célula combustível e outras alternativas. A Mercedes acaba de anunciar que não vai cumprir seu plano de concentrar a produção em elétricos até 2030, mantendo motores a combustão e híbridos em suas linhas de montagem. Ano passado, nos Estados Unidos, a Tesla reduziu o preço do Model 3 de US$ 47 mil para US$ 39 mil. A Ford, no final do ano, anunciou cortes na ordem de US$ 12 bilhões nos investimentos dos elétricos. Por quê? Em função da demanda que não cresceu, como seus executivos estimaram. A GM tinha declarado alto e bom som que não iria em lugar nenhum do mundo adotar a transição pelos híbridos e pular direto da combustão para o elétrico. Acabou de mudar de ideia pela demanda dos elétricos abaixo do esperado e protestos da rede de concessionárias. Outra notícia que estremeu o mercado dos carros à bateria foi o anúncio da Hertz, que decidiu vender 20 mil deles por falta de interesse dos clientes. A maior locadora do mundo constatou que só se alugam elétricos para rodar nas cidades, mas não para viajar pela ameaça dos perrengues da recarga nas rodovias. A venda da Hertz vai resultar num prejuízo de 250 milhões de dólares para os seus cofres por desvalorização no mercado de usados. Por este mesmo motivo, clientes fogem dos elétricos e os seminovos abarrotam pátios de lojas e concessionárias nos Estados Unidos e na Europa. Eles desvalorizam o dobro em relação aos modelos da combustão e boa parte dos usuários prefere migrar para o híbrido, uma solução mais racional e sem aquele famoso fantasma da pane seca. A dificuldade na comercialização dos carros à bateria obrigou a maioria dos fabricantes a reduzir seus preços. Nos Estados Unidos, em 2023, a picape Ford F-150 Lightning foi oferecida por 21% abaixo da tabela. Outras marcas tradicionais também adotaram promoções, com exceção da Volkswagen, que manteve o preço do seu ID.4. Ele faz jus ao subsídio de US$ 7.500 por ser produzido localmente na fábrica de Chattanooga, Tennessee, com capacidade para 10 mil unidades mensais, mas não vende nem a metade desse volume. A rigor, as vendas de elétricos e híbridos plug-in globalmente está crescendo, 30% do ano passado comparado com 2022. Mas num ritmo muito inferior ao previsto pela primeira vez em anos. E para 2024, os especialistas estimam um crescimento ainda menor de apenas 25%, pois os clientes, aspas, aguardam modelos melhores, menores e mais baratos. Será que eles virão? Essa ainda é uma grande dúvida dos autos executivos da indústria automobilística em todo o mundo. Por exemplo, Carlos Tavares, por exemplo, o número um da Stellantis Global, comentou outro dia que para reduzir preços dos carros elétricos, seria necessário aumentar o volume de produção, o que se chama de escala. E ao mesmo tempo, ele fez o seguinte comentário, os eletrificados vão fragmentar o mercado. Como assim? Porque em cada lugar do mundo, uma solução será diferente da outra. No Brasil, por exemplo, privilegia-se o etanol, que é um excelente substituto para o carro elétrico. Em algumas situações, ele emite, ele polui menos. Essa fragmentação deu até origem ao que eu chamo de o paradoxo de Tavares. Para reduzir o preço, tem que subir o volume de produção. Mas como subir o volume de produção com essa fragmentação, se em cada região do mundo, nos Estados Unidos, o carro vai ser produzido de de um jeito, na Europa de outro, nos países asiáticas de um quarto, no Brasil vai se dedicar ao etanol. Isso vai complicar essa escala. Subir o volume de produção. E se não se consegue subir o volume de produção por essa fragmentação, como reduzir os preços? Complicada a situação dos elétricos, não? Como mostrou esse vídeo do AutoPapo. E que se você viu no YouTube, espero que você tenha assinado, se inscrito, cutucado o sininho para ser notificado dos nossos próximos. E mais, se você gostou, deixa o seu like, tá legal? Mas saiba que os vídeos do AutoPapo são publicados também, além do YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no próprio site. O portal é autopapo.com.br. Vamos nos ver no próximo? Obrigado, um abraço, até lá.